Vai Se eu te pegar de jeito, eu acabo com a tua vida Se eu te pegar de jeito, eu acabo com a sua vida Vai sua piranha safada, vai sua puta cretina Vai sua piranha safada, vai sua puta cretina Então joga, 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 cheira e cara pica Então joga, 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 cheira e cara pica Festa do dela é festa boa e mulher passa fome Festa do lindão tudo é boa e mulher passa fome Na 17, esse é o clima Na 17, esse é o clima Vem novinha molhadinha se tu quer tomar um porre Vai, fode, 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 minha piroca de bigode Fode, 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 minha piroca de bigode Vem novinha molhadinha se tu quer tomar um porre Se eu te pegar de jeito, eu acabo com a tua vida Se eu te pegar de jeito, eu acabo com a sua vida Vai sua piranha safada, vai sua puta cretina Vai sua piranha safada, vai sua puta cretina Então joga, 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 cheira e cara pica Então joga, 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 cheira e cara pica Festa do dela é festa boa e mulher passa fome Festa do lindão tudo é boa e mulher passa fome Na 17, esse é o clima Na 17, esse é o clima Vem novinha molhadinha se tu quer tomar um porre Vai, fode, 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 minha piroca de bigode Fode, 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 minha piroca de bigode Fode, 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 minha piroca de bigode Vem novinha molhadinha se tu quer tomar um porre Aê funkiano tube, falou que ia lançar, lançou mesmo hein